Bem-vindos ao canal! Neste vídeo vou te mostrar como fazer uma edição de foto no aplicativo PixArt, usando apenas a versão gratuita do editor de fotos. Antes de prosseguirmos, se inscreva no canal, deixe o like, e ative as notificações. Então, vamos começar! Abra a sua foto no app PixArt, e siga todos os passos a seguir, está tudo detalhado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal para acompanhar nossos tutoriais. Envie o vídeo para algum amigo, pode ser que ajude ele também. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Até a próxima. Falou, tchau, tchau.